Salve galera aí do YouTube, presença do canal Nilson Fraga, galerinha massa aí que aderiram aí a esse movimento, essas loucuras, essas doiduras que eu tenho pelas estradas aí, nesse chão de Minas Gerais. E aqui hoje não é diferente, tem que dar oportunidade de estar trafegando aqui na famosa BR251 e aproveitando para deixar mais imagens aí para poder postar aí no canal aí, tá ok? Então vem comigo aí, aperta o cinto, pega essa carona e vamos embora, não deixa de apertar o cinto não, porque o cinto é um abraço de salva-vidas, pega a visão aí viu? Agora talvez incomode um pouquinho, mas ele é um amigão viu? As estradas aí, graças a Deus né, hoje a BR aqui tá bastante movimentada. Mas tá tranquilo, anda que céu bonito, tô aproveitando aqui para deixar essas imagens que essa região aqui, nessa época do ano aqui, a paisagem fica bonita demais, é tudo bem verdinho, tudo bem bonito mesmo. Olha que maravilha de céu aí, vocês vão poder visualizar aí, tá ok? Vem com nós aí, né, alguns quilômetros aí, vocês vão ser meus parceiros de viagem por alguns quilômetros aqui, viu? Tá ok? Abraço aí, abraço aí em geral, abraço por atacado para todos vocês aí, viu? Beleza pura. Meus amigos aí de Goianésia, Anápolis, Abadiana, é borboni! Show de bola! Lá do lado nós vamos estar passando por aí. O palco vai ser Aparecida de Goiânia. Aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para meus amigos da Ezequiel, lá em Aparecida de Goiânia. É borrão bonito aí desse Goiás. Vambora, gente. Pode distrair muito aqui, não. Olha só as pastagens, tudo muito verdinho. Só estou sentindo falta de somzinho aqui, o som está petecado. Mas, mas tá bom. Está faltando de som aqui, a paisagem está completando. Que o trem que dá um coloso, viu? Isso aí é um momento aqui especial de fazer um agradecimento a uma pessoa tão especial nas nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, por nos proporcionar uma maravilha como essa. Entendeu? Só mesmo uma pessoa com a magnitude, igual é o Senhor para fazer isso aí. Vamos embora! A gente pode se tratar de ser um dia de domingo e essa EPR está bem movimentada, viu? É tipo assim, o progresso não para, não. Maravilha! Graças a Deus tive a oportunidade de alguns dias aí atrás postar aí um vídeo aí relacionado a essa mesma BR lá no trecho lá de Francisco Sá. A serra lá que leva o nome da mesma, né? da cidade. Hoje, mais uma vez, aqui é mais um trecho da BR-251, viu? Tirando alguns buracos aí, até que a via está até mais ou menos. Eu vou levar essas imagens aqui até o trecho ali, o entrocamento ali da BR-122. Deixando aí registradas essas imagens. Nós vamos finalizar lá no trecho da BR-122. os sites no trecho da BR-135. Masè, o como esta nos também trusted aqui uma qualcheieominha? Vou levar esses peixes se eu faz enquanto Arêda como a allemление. Eu vou levar os ninos paraom trabalhar. Eu vou pegar os pés, pessoal. Eu vou pegar os pontos. Qualquer tal faixa, não dá pra nós ir não Tá complicado, tá perigoso Muito cuidado aí, galerinha, nas ultrapassagens Os índices de acidente é aumentar demais E tá muito relacionado A ultrapassagem, viu gente Fora outros fatores aí, entendeu Mas muito cuidado nas ultrapassagens Se você só faz uma ultrapassagem, você vê que vai dar mesmo Tempo, espaço suficiente Pra você entrar e retornar com segurança, viu Avalia bem a condição da via Se não tá próximo aí de curva É aquele ditado popular que existe, né Mas antes perder a vida Perder um minuto na vida do que a vida num minuto Esse vídeo aí vai ficar aí registrado pra vocês aí Que não conhece aí a BR251 Aqui no trecho entre Salinas e Montes Claros Pra você ficar conhecendo um pouco dela, viu O entroncamento da BR122 já tá aqui próximo a Montes Claros, Minas Gerais Cidade modelo aqui do norte O entroncamento da BR122 vai dar acesso aí pro sul da Bahia, né A regia é um top demais A regia é um top demais A gente vai ver se eu consigo passar o ramo em algum desses caras Eu vou até agora, viu Opa! Vamos lá, vamos lá Vamos retornar Ai, meu Deus, sai por Deus Vai, volta Se passar, vai pro Deus Se ficar, adeus Vou voltar Impressionante pro galera Essa rodovia até no domingo Ela é complicada, viu Com sorte que o equipamento ali tá aguentando ali A bateria tá segurando a carga aí Também nós já estamos finalizando aí, viu Desculpa aí pelas doidoras Vê essa conversação doida aí Mas eu sou assim mesmo Eu sou normal Aí tá ficando um ponto de apoio aqui Olha pra você aí, viu O usuário da via Serviço aqui de atendimento Aqui é top de linha, viu De linha, viu Posto Chimba aí As estruturas aí É bem legal, viu Aí atende as necessidades E a demanda aí Do amigo caminhoneiro Você é viajante Pode dar uma paradinha aí Confere esse negócio aí, viu Fala que você viu O vídeo aqui no O canal Nilson Fraga Que você vai ter até desconto aí Ele tem uma área ali, ó De descanso De estacionamento Pros caminhoneiros Tranquilo meus amigos Então nós vamos ficando por aqui Aqui vai ficando O entroncamento da BR-122 Ela tá assim, ó Interditada Esse trecho aí Pra quem tá vindo Sentindo montes claros Pra Janaúba Espinosa É... Tipo assim Ela tá interditada Você não tá podendo fazer a conversão Aqui por baixo do veaduto não, viu Você faz aqui na gambia Ou vai tá lá no posto lá, viu Beleza, então Então valeu aí Um abraço pra todos vocês Muito obrigado, gente Muito obrigado Pelo apoio Pelo carinho aí Que vocês têm pelo canal aí E é isso aí Eu sou muito grato A cada um de vocês Orgulho demais Ter vocês aí na companhia Muito obrigado Pelos comentários Que eu sempre tô recebendo aí, viu Muito obrigado Mas vocês é que são dez Viu Tchau E até a próxima aí Deus abençoe Tchau